Eu senti que nada te amou, foi tudo em vão, oh irmão, eu sei que foi ruim Mas uma coisa eu quero dizer, Deus te ama assim como tu és Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução Meu Senhor, esteja a sua jovem, oh meu Senhor, esteja a noite Uma vez, outra vez, vai o meu espreito, um pouco mais Pensa-me hoje a mim, vamos cantar o meu espreito Pensa-me hoje a mim, oh meu Senhor, esteja a noite Para que a sua vida fosse debaixo de alegria Para que a sua vida fosse fortalecida no Senhor E para que a sua alma, se elas estão seguindo Porque seguindo, nada nós podemos fazer Uma vez, outra vez, vai em frente dentro, um pouco mais Pensa-me hoje a mim, oh meu Senhor, esteja a noite Pensa-me hoje a mim, oh meu Senhor, esteja a noite Pensa-me hoje a mim, oh meu Senhor, esteja a noite Pensa-me hoje a mim, oh meu Senhor, esteja a noite Levante as suas mãos, eu vou profetizar a sua vida Eu quero profetizar a sua vida Para a sua família, para a sua casa Tempos de bênção, tempo de molde, matura Tempo de colheita, tempo que seus filhos vão florescer Tempo de profetizar Aleluia, tempo de consolação Tempos de balança O povo de Deus está precisando de balança O povo de Deus precisa